Fala, Farináceos! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Vamos fazer uma atualização de catálogo do Disney Plus da semana do dia 4 de outubro de 2021. André, manda essa lista. Lu, lista curta, não tem muita coisa, mas olha o que tá entrando. Rumo às Estrelas, Muppet Haunted Mansion, A Festa Aterrorizante, The Lodge, Música e Segredos, temporada 1 e 2, Raio-X do Planeta Terra, temporada 1, Turner e Hulk, episódio 12, Chico e Teco, Vida no Parque, episódio 11, eu tô gostando desse Chico e Teco, a Vida no Parque é legal, What If, episódio 9, eu também tô adorando o What If, então quem não assistiu vale a pena, e Doutora Precoce, episódio 5. E daí no dia 8 vai sair Alvin e os Esquilos 2, o filme, porque o 1 já saiu no dia 1, e depois Lost on Everest, que também sai no dia 8. E é isso que a gente tem pra semana. Curtiu, Lu? Cara, curti pra caramba, começamos a semana super bem, assistiria várias coisas disso daí, com certeza. E galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like que você já sabe, se inscreve no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.